E o impasse entre a Prefeitura de Arasatuba e o Ministério Público sobre os trailers instalados em espaços públicos na cidade já dura quase dois anos. A Prefeitura ainda não resolveu a situação e tem comerciantes criando alternativas para não correr riscos de punições. Após ter aberto um inquérito civil para apurar irregularidades em trailers que vendem comida em Arasatuba, o Ministério Público determinou que a Prefeitura retirasse os pontos até janeiro deste ano. Mas o pedido não foi cumprido. A promotoria entende que os pontos fixos em praças e outros espaços públicos que têm até ligação de água e esgoto são ilegais. Depois de terem sido notificados para regularizar a situação dos trailers, alguns comerciantes decidiram alugar este espaço que foi transformado em uma praça de alimentação para atender os clientes. O local que tem até banheiros fica em uma das principais avenidas da cidade e começou a funcionar há poucos dias. Buscamos um apoio da empresária para a gente ter um espaço privado, onde a gente pudesse desenvolver nossa atividade de forma mais tranquila e segura. Aqui a gente está totalmente legalizado. Nós não vamos ser mais notificados pela Prefeitura, não vamos ter esse problema de se a gente vai ser retirado da praça. Segurança tanto para os clientes e segurança para nós, que depois que a gente for embora, os trailers vão estar seguros aqui. Por outro lado, grande parte dos comerciantes que já foi notificada pela Prefeitura sobre a irregularidade do comércio, ainda não retirou o estabelecimento dos espaços públicos. A Câmara Municipal entrou na briga para encontrar uma saída e manter esses pontos. Um projeto de lei aprovado pelo Legislativo no ano passado regulariza a situação. Dessa maneira, a permissão para os pontos fixos de vendas de lanches e de outros alimentos deve ser feita por meio de um contrato de concessão pelo prazo de até 20 anos, obedecendo o processo licitatório na modalidade de concorrência pública. Mas uma comissão de vereadores ainda deve estabelecer como isso será feito. Enquanto isso, o seu Edinaldo, que abriu a lanchonete nesta praça há 23 anos, continua sem saber o que fazer. Vamos esperar. O dia que for para a gente sair, a gente vai fazer o que? Sair? Nessa luta aí, nem ninguém pode fazer nada. Assim, nem político, nem nada. Diz que é o Ministério Público, vamos esperar. Aí a gente vai ter que criar alguma coisa, começar uma coisa nova. Vamos ver.